Música No sol a terceira cria Mais a noite, mais a dia E nem faz cato de filhos Forma a terra, meus filhos Formando seus assassinos Forma a terra, meninos Tirada de sua creche E demonstrado Vem, vem, vem Sem ter os atos partidos Forma a terra, meus filhos Formando seus assassinos Forma a terra, meninos Em nove, nove, eu entrei Mas não deve se manter Que brinca com andarilhos Quebra, quebra a cintura Faz nascer a dobradura Para o sol pintar os milhos E além do mel e do azeite Completo o café com leite Com o pão que faz de bovinhos Com o pão que faz de bovinhos Tem da laranja da putz Sentou ainda no pub Serve a reis e mal pra filhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos